Meu nome é Alice Ripoll, eu sou coreógrafa da companhia REC, e a gente está apresentando o espetáculo Katana aqui no Teatro Grosso Gil, dentro do Panorama 2012. Bom, o processo de criação desse trabalho, Katana, ele é o segundo trabalho do nosso grupo, né? A gente teve o primeiro trabalho, a gente chamava Kornaka, que também estreou no Panorama da dança, e agora esse é o segundo espetáculo, a gente começou a princípio pesquisando o tema ilusão geótica, coisas que, movimentações que tocavam nesse assunto. Aí, os bailarinos, o grupo é formado por cinco bailarinos, né, jovens, que começaram a trazer referências no universo deles, que tinham a ver com ilusão geótica, mas dentro de animação, mangá, lutas e games, coisas que são do universo deles, que pra mim não faz muito parte da minha vida, a gente começou a trocar visão dentro disso, assim, né? Eu propondo coisas, eles trazendo movimentações que faziam parte desse universo, e aí a gente começou a criar esse trabalho, que é o que a gente está apresentando agora, no festival. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nessa primeira parte do espetáculo, a gente chama aquilo de sala de justiça, é o nome fictício que a gente deu, que é onde as coisas estão acontecendo, de uma maneira mais sutil, é como se a gente tivesse a apresentação dos personagens, que seria os super-heróis, ou simplesmente personagens deles mesmos, e aí a gente pegou características pessoais, ou maneiras de cada um de viver, de falar, de se comportar, gestualidades próprias de cada um, da personalidade de cada um. E o Luiz, esse bailarino que você estava perguntando, que no começo ele faz menção de falar alguma coisa e não fala, isso tem a ver com o jeito dele um pouco, a maneira dele de agir, a gente construiu algumas movimentações, algumas ceninhas baseadas nisso um pouco, o Alex também que fica procurando as coisas, fica olhando, distraído, tem a ver com o jeito dele também, com a personalidade dele. No momento em que tem um bailarino fazendo isso, ele está falando uma letra do Emicida, que é um rapper que a gente influencia muito o nosso trabalho, as letras, as músicas, todo mundo do grupo gosta, a gente sai ouvindo, e é uma referência para o grupo. E aí a gente experimentou fazer com ele falando a letra, o Emicida, assim, tem várias letras dele, várias letras dele que tocam um pouco nesse tema de herói, mas no sentido mais da vida mesmo, de batalhar na vida e conseguir as coisas que você quer, que você deseja. E a própria batalha de Emicis, que é uma situação em que tem luta, tem a ver também, tem letras dele que falam sobre isso. E aí que a gente teve a ideia dessa cena, né? E aí eu comecei a achar que estava mais forte a intenção dele na fala do que exatamente quando a gente usa texto no espetáculo de dança, com o significado que as pessoas têm que entender aquilo, você tem que articular de uma maneira completamente diferente, né? Porque entra um significado, você começa a prestar atenção no texto, e a minha intenção ali, acho que era mais a intenção dele ao falar aquele texto. De alguma maneira, eu acho que chega o que a letra está falando. E o trabalho de ator, digamos, nesse caso, vai mais na expressividade do que no conteúdo da fala, né? Seria isso, que eu acho que tem mais a ver com a dança, com o universo da dança, né? A gestualidade, a maneira que você move o rosto para falar, é mais no universo do movimento do que do próprio significado do que está sendo dito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.